Uma adolescente goiana emocionou a internet ao realizar o sonho de conhecer o comediante Jonathan Nehmer. Sarah Hilary Costa, freire de 13 anos, tem câncer e participou do baile de fadas madrinhas com pacientes do Hospital do Amor, lá em Barretos. Jonathan publicou um vídeo nas redes sociais sobre o encontro com a fã. Vamos ver. O que é isso? E é isso que eu realmente sei, eu falo com o seu pai, eu vou pegar uma roupa de fadas madrinhas, é uma história de amor, baby, só diga sim. Parabéns para ele por atender esse pedido com tanta sutileza. E essa sensibilidade de ir lá e realizar esse sonho e que ela tenha saúde para se recuperar e assistir vários shows dele. Com certeza.